Seu Antônio acordou cedo para torcer pela equipe do Neto no festival de futsal do projeto Despertando Talentos que ocorreu no ginásio do Colina durante o último sábado. Eu vim acompanhar meu neto, eu desejo muito que Deus abençoe ele, que ele seja uma pessoa feliz e vencer na vida, né? Não ser uma pessoa que nem eu fui, né? Eu fui um cara que não estudei, mas graças a Deus sou um homem honesto, direito, né? Então eu agradeço muito a Deus mesmo. Com idade de 6 a 10 anos, os sonhos destes garotos são bem parecidos. Ser jogador de futebol. Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol, igual Cristiano Ronaldo. Ser bem famoso, ter uma casa bem grande. Meu sonho é ser o Leo Messi e ter uma casa grande e um carro. O futebol faz parte da vida destas crianças que no mínimo duas vezes na semana praticam o esporte. E participar do festival foi motivo de alegria. É muito legal participar desse campeonato. A gente está dando o melhor de si e vamos tentar ganhar todas. Eu acho muito legal, gosto muito de participar. E todo mundo sabe que o importante é competir, né? Mas vamos em busca da vitória sempre. Somos mais SBT comunidade!